O ex-ator pornô canadense Luca Rocco Manhota, conhecido como o esquartejador de Montreal, foi considerado culpado nesta terça-feira pelo assassinato de um estudante chinês em 2012. O júri não aceitou as alegações de demência apresentadas pela defesa e o condenou à prisão perpétua, o que no Canadá equivale a 25 anos de prisão. Manhota, de 32 anos, admitiu ter matado e esquartejado com um picador de gelo seu companheiro Lin Jun, que tinha 33 anos, mas se declarou inocente de cinco acusações alegando problemas mentais. Além de matar e esquartejar o amante, Manhota gravou imagens de partes do corpo da vítima. O vídeo foi postado na internet. Outras partes do corpo foram enviadas pelo correio para o primeiro-ministro canadense Stephen Harper e alguns parlamentares.